Tudo tranquilo com vocês? Então, hoje a gente vai estar fazendo o desenho da Angela, do Free Fire aí, tá? Fiz com bastante capricho, é um dos primeiros vídeos aí, retomando a sequência de vídeos, né? Espero que vocês curtam, aproveita, já que curtiu, compartilha, se inscreve no canal, beleza? Tamo junto, abraço! Bom, então vamos lá, pessoal, vamos ver como que a gente vai prosseguir aqui com esse desenho, né? A princípio, eu venho aí rabiscando, né? Fazendo um esboço, né? Você pode ver que eu faço um esboço bem de leve, né? Fazendo um esboço ali, né? A personagem chamada Angela, do Free Fire, né? Não conheço muito tudo sobre o jogo, dei uma leve pesquisada e resolvi, né? Gostei do personagem e falei, ah, poxa, vamos desenhar esse, né? Então, a escolha foi bem superficial, nada muito burocrático não, tá? Aí eu vou fazendo uma espécie de, uma espécie de, 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 como que eu posso dizer? Como que se fosse um coletezinho que ela tem aí, né? Que provavelmente segura a arma da personagem, né? Como que se fosse um bracelete. Bom, vou estruturando o desenho, né? Ela tem uma franja bem legal, daí eu, eu acabei dando uma diferenciada, não deixei muito parecido com, com o original, né? Deixei um pouquinho mais encorpada essa franja. Aí eu vou fazendo as marcações ali, né? Do sentido do cabelo especificamente. Fiz a marcação ali, de leve, né? No olho, não sei se vocês viram, né? Fiz a marcaçãozinha do olho, tô fazendo as marcas do, da sombra. E agora, tô tentando definir um pouco o olho, né? Eu explico a diferença aí do, do, do espaçamento, né? Entre um olho e o outro. Que basicamente é, entre um olho e o outro, tem um olho ali, basicamente, né? No meio ali, né? Pra vocês entenderem. Existem exceções, né? Por exemplo, você pega um personagem mais zoiudinho e tal. Então, assim, tô procurando deixar claro aí a questão da diferença, né? Mas o padrãozinho mais realice e tal, né? Aqueles, aqueles olhões que eu tinha colocado ali, é mais pro cartoon, né? Então, assim, no desenho, é, existe variações, né? Então, nem sempre vai ser do jeito que, que você viu em algum momento. Então, sofre variações. Aí, eu tô meio que fazendo um rascunho da boca, né? Ó, tô fazendo uma marcaçãozinha ainda, a sombrancelha agora. Tudo bem de leve, né? Ainda nada definido, então, é como se isso aí fosse um lápisinho bem claro, né? Eu tô usando uma caneta Bic. Mas pra agilizar e deixar bem no estilo esquete, né? É claro que você pode fazer o esquete também a lápis, né? Particularmente, eu não gosto muito, né? Eu fazia alguns projetos com lápis, só que daí ele começa, né? O passar do tempo manchar. Então, o seu esquete, ele vai ficando todo manchado, né? Então, por isso que eu entrei com essa proposta aí de, de tentar fazer direto com caneta, né? Bom, aí eu tô fazendo, tipo, é como se fossem alguns desenhos que tem na, na, nessa espécie de cachecol dela, né? Então, primeiro eu tô fazendo toda a marcação. Logo mais, eu começo a pintar, né? E definir melhor o desenho. Ela tem um bolso aqui. Bom, agora eu começo a definir, né? Apertando um pouco mais a caneta, né? Só... Aí é questão de dosagem da mão, né? O que mais você vai apertando, mais escuro vai ficando com a caneta Bic, né? Ela, pra sair bem escuro, você tem que compensar bem, então... Ainda mais quando a caneta começa a ficar mais, né? Quando a caneta tá já bastante usada, você precisa compensar mais, que é o caso dessa daí. Tô fazendo um piercing. Que o personagem tem aí na, na orelha esquerda. Eu já tô definindo aí, ó, né? Ela tem uma marcaçãozinha ali, ó. Na sobrancelha, né? Definindo ali o cantinho do nariz. A parte de cima do nariz, que eu quero dizer. Definindo os olhos. Eu dei uma leve alterada aí, na questão do olho dessa personagem especificamente. Pra quem deve conhecer o jogo, eu não manjo muito, né? Mas pra quem conhece o jogo, vai perceber que tem uma boa diferença. Quer dizer, o desenho especificamente quase todo, né? Mas dá pra entender qual é a personagem do Free Fire, né? Eu procurei não seguir muito a risca ali. Até pra poder estudar um pouco o estilo próprio. E ficar um pouco mais livre, né? Mas nada, nada impede de fazer uns estudos também de personagem, assim, ao pé da letra mesmo, sabe? Tipo, ver proporções, tentar ser bem chato com a questão de proporções, né? Bom, já tô definindo ali um pouco da boca, ó. Aquelas marquinhas do cachecol dela eu já venho definindo aí também. Como se fosse... parece tribal, né? Um desenho meio tribal ali, tá? Então, vou passando forte ali e vou definindo. Fazendo um pouco ali de... Basicamente a marcação pra dar um volume, né? Como se o cachecol tivesse dobrado. Ao fundo eu tô colocando uma espécie de requadro aí, pra... Pra dar uma... Ficar mais lúdico aí, né? Ó, tô definindo aquele... Aquela espécie de cinto que eu falei, que possivelmente segura uma arma aí. Definindo... A blusa dela, né? Essa blusa dela é toda... Ela é bem escura, né? Ela é preta mesmo. Então... É aquela... Aquele tipo de... De blusa de couro, né? Então, vendo? Agora eu tô... Fazendo um pouco do rastelo aí, né? Rastelando pra dar aquela sensação de sombreamento aí. Você vai vendo que vai ficando... Começa a ficar mais interessante o desenho, né? Então, assim, é tudo paciência. Tem que ir com calma e tal, né? A proposta aqui é mostrar como que eu faço. Não que seja a melhor maneira, né? Tem professores aí que os caras dão umas dicas que... Que podem ser um pouco mais simples do que a forma que eu faço. Bom... E vamos prosseguindo. Ó... Aí eu tô fazendo... O sentido, né? Tô seguindo o sentido do cabelo aí pra ele ter uma sensação de movimento, né? Aí eu começo reforçando de baixo, se bem que o cabelo dela é branco, né? Então eu não posso pesar muito aí na... Com o preto do... Da caneta, né? Agora aqui na parte de baixo, na blusa... Aí eu já vou compensar bem. Que ela é bem escura, né? Nesse caso aí, foi até interessante eu pegar uma canetinha, alguma coisa assim, né? Mas daí eu preferi fazer com a própria bique, justamente pra facilitar. Olha lá, vocês viram que eu mostrei a canetinha que poderia estar usando. Só que daí dá um contraste, né? Parece... É... Ele fica bem claro que é um outro material, né? Quando você usa uma canetinha e tal, então... Eu procurei trabalhar tudo com a bique. Bom... Tá vendo? É... 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 É um blusão escuro, mas mesmo sendo escuro, tem partes de luz, né? Então eu deixei ali um... Um pouco de luz, né? E eu vou dando sequência aqui, né? Vem continuando ali, ó... A questão do rastelado e tal, né? Rastelado vocês podem entender como sombra também, tá? Uma forma de você fazer uma sombra ali com caneta, né? Tá? Então basicamente é isso. Aí eu venho definindo ali no fim... A parte de trás que eu tinha falado, né? Eu deixei como se fosse um requadro que fica interessante em alguns desenhos, né? Então fica... Isso fica meio que ao seu critério, né? Aí eu tô achando interessante até pra... Treinar um pouquinho a questão de retas e tal, que é interessante, né? Bom... Basicamente é isso. Aí eu vim definindo aqui, ó... E finalizou. Beleza, pessoal? Então é isso. Curtem e compartilhem o vídeo. Tamo junto! Abraço! 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1